O amigo aqui, Luan Miranda, ele fez o seguinte comentário que eu achei bastante interessante. Ele falou assim, meu canal foi desmonetizado sem nenhum motivo, não falo nada sobre guerra, injusto isso. Estava se referindo a um vídeo que eu falei sobre devido a guerra na Ucrânia, alguns vídeos e canais foram desmonetizados, no caso vídeos que exploravam a guerra. E ele falou aqui que o canal dele não fala nada sobre isso, e no caso ele perdeu a monetização de forma injusta. Então eu sempre sou muito curioso, eu gosto de visitar os canais para poder ver, e aí eu já fui lá no canal do Luan, entrei aqui no canal do Luan para poder ver por qual motivo, se eu conseguiria descobrir qual motivo ele perdeu a monetização. E eu vi aqui um canal de 1.670 inscritos, então eu vi aqui os vídeos dele, eu vi que ele não tem nenhuma infração, assim, ele usa vídeos dele próprio, produção dele, não tem nada de conteúdo com direitos autorais, ele não faz conteúdo nocivo, nada disso. Então o canal dele não tem nenhuma infração nesse aspecto aqui com direitos autorais, ou algo que infringe as diretrizes do YouTube. Aqui no caso ele quase nem coloca a descrição, então não tem nenhuma infração para que o YouTube pudesse tirar a monetização dele nesse aspecto. Mas aí eu vi a frequência de postagem dele. Quando eu olhei aqui os vídeos, eu vi a data da última postagem, ele está há sete meses sem produzir conteúdo para o canal. Isso aqui é passivo de perder a monetização. Nos termos de parceria do YouTube, você tem que manter o seu canal ativo para poder manter a monetização. Então o motivo dele ter perdido a monetização foi por falta de atividade no canal. Olhando aqui, eu vou mostrar para você, olha só esse detalhe dos termos de parceria do YouTube. Mantenha seu canal ativo para continuar gerando receita. À medida que o programa de parcerias do YouTube cresce, é importante manter um ecossistema de canais ativo e saudável para focarmos nosso suporte em criadores de conteúdos ativos e que interagem frequentemente com o público. Poderemos desativar a monetização de canais que não fizerem envios de vídeos ou postagens na Guia Comunidade nos últimos seis meses ou mais. Isso está na regra dos termos de parceria do YouTube. Para você manter a monetização, você tem que continuar a atividade do canal. Ah, mas eu preciso parar um tempo sem postar vídeo. Só que você não pode parar mais do que seis meses. A partir de seis meses, você corre o risco de perder a monetização. Então, mesmo que você pare, mas então mantenha a colocar alguma coisa na Guia Comunidade para o YouTube entender que aquele canal está postando alguma coisa. Pode acontecer de um canal passar mais de seis meses sem postar e manter a monetização, mas uma hora ele pode perder. O que o YouTube avisa é que a partir de seis meses pode perder a monetização. Ou seja, há um risco de perder a monetização. E, claro, temos outras formas que fazem perder a monetização também. Como, por exemplo, tentar gerar receita com vídeos que não são seus. Por exemplo, você vai e transmite futebol. Você coloca aí coisas da televisão, coisas que têm problemas com direitos autorais. Você pode perder a monetização do canal. E também tentar gerar receita com vídeos que não atendem às diretrizes. Por exemplo, vídeos que têm coisas indecentes, que falam coisas pesadas. Vídeo de violência. Problemas com spam também pode perder a monetização do canal. E coisas, por exemplo, colocar tags na descrição de um vídeo. Tags, não é hashtag. Colocar tags na descrição de um vídeo pode fazer aquele canal também perder a monetização. Por exemplo, capas de vídeo, que tem uma capa que não atende também às diretrizes. Vamos supor, uma capa que traz nudez, vamos dizer. Também pode perder a monetização do canal. Mesmo que o vídeo não tenha nada sobre nudez. Mas a pessoa colocou isso na capa para chamar atenção. Pode perder a monetização também. Com certeza vai perder a monetização. Pessoas que clicam nos próprios anúncios também. Você clica para assistir os seus próprios vídeos. Você corre o risco de perder a monetização do canal. As pessoas da sua casa ou que usam a mesma internet que você. Ficar assistindo os seus vídeos com os seus anúncios. Ficar clicando nos seus anúncios. Também você pode perder a monetização. Ou ter a monetização pausada por um tempo. Ok? Então, cliques inválidos. Tome cuidado também. E um outro detalhe que faz perder a monetização também. É envolvimento falso. Tipo, por exemplo. Você querer ganhar mais grana com o seu canal. E aí você pagar. Para que o seu canal gere visualizações falsas. Para poder... Tudo que for falsidade ali no caso. Então, isso pode também. Isso vai perder a monetização do canal. Não pode fazer isso. Você não pode também gerar. Visualizações falsas no canal. Nada que for engajamento falso. Nada disso. Não pode no canal. Tem que ser tudo orgânico. Tudo naturalmente. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.